Bom dia a todos. Bom, já responderam. Pessoal, bom dia. Então, hoje nós vamos ter a palestra do professor Leonardo Farias. Ele é colaborador aqui com a gente na Biologia Animal. Ele trabalha na Fiocruz da Bahia, Salvador, e ele vai falar um pouquinho sobre o fisto hoje. Então, muito obrigada, Leonardo. Seja bem-vindo ao nosso seminário. Então, podemos conversar. Obrigado, Somara. Obrigado pela apresentação, pelo convite. Gentil, seu e da Fernanda, que entraram em contato comigo. Então, eu espero hoje poder contar um pouco para vocês o que a gente vem fazendo nos últimos quatro, cinco anos com relação ao mapeamento de epítetos. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Acho que vocês conseguem ver minha tela. Vou colocar no modo de apresentação. Então, vocês conseguem ver minha tela, provavelmente. Devem me escutar bem. Então, basicamente, se é o... Vocês estão vendo? Peraí, peraí. Sim. Então, basicamente, o que eu vou contar hoje para vocês é o que a gente vem desenvolvendo nos últimos quatro, cinco anos em termos de mapeamento de epítetos, de proteínas de chistosoma, como a senhora mencionou. E aí, se isso pode ter uma aplicação para vacinas, o racional que está por trás disso. Enfim, aí a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Vou procurar não falar muito tempo e deixar uns dez minutos para depois vocês a gente ver perguntas, que eu acho que talvez seja a parte mais interessante até da apresentação. Então, acho que todo mundo concorda que uma vacina para a chistosomose teria enormes benefícios. Então, com 80% de redução, a gente teria um impacto enorme na redução dessa doença, em termos de morbidade e mesmo de mortalidade. Um dos problemas que a gente tem atualmente com a chistosomose, que é uma doença críptica, e o diagnóstico é pouco sensível. Então, a gente só vê a ponta do iceberg do número de infecções que a gente tem. Então, a gente tem muitas infecções com baixa carga parasitária, porque o diagnóstico não é bom. E a gente tem um impacto muito grande de morbidade dessa doença, assim como de outras geomentiasis, representado pelo índice de DALIS, que mede, é uma medida de anos de vidas perdidos por incapacidade, devido a doenças, enfim, negligenciadas principalmente. Bom, as crianças também têm um benefício grande, porque elas são realmente, são muito atingidas, elas são normalmente infectadas e reinfectadas, é frequente isso em crianças, o que causa prejuízos no desenvolvimento delas, a xistosoma se alimenta de sangue, né, então tem alguns efeitos da patologia, então não precisa entrar em detalhe aqui, é que é uma doença que tem, causa morbidade, principalmente nessa fase, digamos, de desenvolvimento cognitivo das crianças, etc., assim como outras geomentiasis. E também existe o risco de linhagens resistentes a drogas, o surgimento dessas linguagens, por esses ciclos sucessivos de tratamento e reinfecção. Bom, por que a gente falhou até hoje? Vou tentar ranquear alguns dos argumentos que eu acho, porque a gente falhou até hoje em desenvolver uma vacina para xisto. Primeiro, são parasitas altamente, digamos, adaptados, milhões de anos de coevolução, eu vou ranquear algumas das características, como a migração, o tegumento, e esse hábito mesmo dele de viver no sangue, né, ele vive num vaso sanguíneo, ou seja, ele está rodeado do sistema imune, ele bebe o sistema imune, as células do sangue estão rodeadas, eritrócitos, linfócitos T, macrófagos, enfim. Então, aqui é uma visão do ciclo, acho que todos vocês conhecem isso, vou talvez tentar passar algumas características um pouco diferentes desse ciclo. Então, rapidamente, assim, eu não vou entrar em muito detalhe, mas a gente tem as cercárias penetram à pele, aqui um modelo de uma orelhinha, de um camundongo com uma cercária marcada. Leonardo, desculpa, não está passando, e põe no módulo de apresentação, acho que para ficar inteiro, está aparecendo os slides aqui do lado esquerdo. Ah, é, só um pouquinho, então. Aí foi, passou. Vocês não estão vendo meus slides em modo de apresentação, é isso? Não. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar de outra maneira. share screen. Deixa eu ver se assim funciona. vocês conseguem ver minha tela, não? É, mas não está no módulo de apresentação. Estranho, porque no PowerPoint está ficando embaixo, é, aí. É que aqui ele vai interromper o compartilhamento, né? Talvez eu tenha aqui isso. Só um pouco. Share screen. Deixa eu ver se eu colocar como tela cheia, vocês conseguem enxergar. E agora, funciona? A gente ainda não está vendo os slides. Que estranho. Também não? Não. interrompe o compartilhamento, não. É que ele não vai ficar vendo o pessoal, mas aí é assim mesmo. Então, as apresentações vão assim. Desculpa? Então, está certo ou não? Então, você clicar no compartilhamento na apresentação que vai... É, eu tenho duas opções de compartilhamento, ou tela cheia, ou a janela, ou o guia do Chrome. Tem a tela cheia, vamos ver. Eu já coloquei, mas... Bom, enfim, vamos ver. Clica na apresentação. Você fica sem ver a gente, mas... É, eu já não estou vendo vocês, na verdade. Aqui eu estou como tela cheia. Teoricamente, é... Tem uma mensagem. Eu estou melhor... Está vendo? Vocês estão vendo? Não, agora apareceu. Está ótimo. Agora... Ok. Então, retomando o ciclo, né? Como eu tinha mencionado para vocês, qualquer coisa, vocês me avisem. Então, as secárias penetram a pele, elas têm um período que elas ficam negociando nas camadas da derme, epiderme, cerca de 72 horas, até... E não são... Tem focos inflamatórios, mas eles não atingem o parasito, né? O esquistossomo, agora chamado esquistossomo. Depois de 72 horas, elas invadem um vaso sanguíneo e aí iniciam essa rota, essa migração, essa vida dentro do sistema vascular. Esses parasitas migram até os pulmões e maturam cerca de sete dias nos pulmões. Então, eles se alongam e ficam meio que presos nas redes dos alvéolos, na rede de capilares do pulmão. E depois de sete dias, esses parasitas migram, continuam novamente essa rota, né? Dentro do sistema, da vasculatura, do sistema vascular. E se fixam no sistema porta-hepático e amadurecem, maturam os casais macho e fêmea até 35 dias, iniciam reposição. E se inicia também um processo de alimentação sanguínea, um pouco antes disso. Então, isso vai ser importante porque a gente vai conversar hoje. Aqui eu estou mostrando um vídeo de um macho numa placa de cultura sendo alimentado com eritrócitos. E a gente observa duas estruturas que vão ser importantes para a gente conversar hoje, que é um esôfago anterior e um esôfago posterior, que estão aqui representados por esses círculos. E depois, as fêmeas ovipõem, inicia o processo de oviposição, que os ovos vão causar patologia, são eliminados pelas fezes, etc., e a principal causa, digamos, da doença, da patologia, está associada aos ovos, mas eu não vou mencionar isso hoje para vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre alvos e genes expressos, proteínas expressas, estágio pulmonar, e nesse processo de alimentação sanguínea, principalmente, do tegumento. Então, um outro fator, além desse padrão de migração dentro dos vasos, e essa vida dentro dos vasos, é o tegumento. Então, aqui está uma seção transversal de um corte, de um macho, onde a gente observa essa estrutura sensicial, que são vários corpos celulares unidos, formando esse sensício, que reveste toda a superfície do corpo do parasita, sendo um dos principais órgãos de evasão imune do parasita. E a principal característica que a gente tem desse tegumento é essa dupla bicamada lipídica que acontece, que aparece na superfície, na parte mais externa, e a membrana mais externa a gente chama de membrano cálice. Então, esse é algo também que é importante do ponto de vista dessa superadaptação desse parasita. Um outro aspecto que eu acho que é importante, que é negligenciado, é que a maioria dos alvos que foram testados, avaliados como antígenos até hoje, eles são muito imunogênicos, mas a maioria deles são de origem citossólica, ou interna, não estão na interface parasita hospedeiro, e eles sempre foram avaliados de uma maneira única. Então, eu não acredito que tenha uma bala mágica para esse verme que a gente vai conseguir com um único antígeno montar uma resposta que bloqueie, que elimine esse parasita. Então, aqui só para um exemplo, um pouco desse racional, a Organização Mundial da Saúde organizou ensaios independentes na década de 90, onde foram avaliados algumas proteínas que tinham sido selecionadas por diferentes laboratórios, mas essas proteínas e avaliadas de maneiras, em formas diferentes, algumas de forma recombinante, outras como proteínas nativas e outras como peptídeos, mas a maioria desses alvos, eles eram os citossólicos, SM28, a satriose fosfatoisomerase e a própria SM14, tem uma localização citossólica, ou muscular, que é essa miosina e essa paramiosina, e uma proteína integral de membrana, que está presente até no tegumento, mas ela está muito inserida nessa membrana do tegumento. E atualmente, que a gente tem, assim, dos candidatos mais promissores, a SM14 continua, avançou para ensaios clínicos de fase 1, e a gente tem a TSP2, que é uma proteína, uma tetrasparina que está localizada no tegumento e uma calpaína que estão no tegumento, a TSP2, ensaio de fase clínica, fase 1, e a calpaína progredindo em ensaios pré-clínicos, caminhando para ensaios clínicos. Um outro aspecto que eu acho importante a gente pensar e lembrar é que a gente não tem um mecanismo claro em humanos que a gente possa se basear para uma vacina, para dizer, de uma vacina, porque eles se infectam, eles são tratados, a regra é eles se reinfectarem. Depois a gente vai conversar um pouquinho, mais no final da apresentação, sobre algo que pode ser explorado, mas como um paradigma de imunidade, é diferente de uma infecção aguda com bactéria ou vírus, que quando você se cura, você está imune ou monta uma resposta protetora contra aquele patógeno. Os parasitas, eles são diferentes, ou a maioria dos parasitas, pelo menos. Bom, e o que a gente tem que fazer para mudar esse quadro? Então, aqui a minha tentativa do que a gente tem trabalhado nos últimos cinco, seis anos para mudar esse quadro. Então, a primeira coisa seria focar em alvos na superfície do parasita, na interface parasitoso-fedeira, principalmente tegumento e trato alimentar, e múltiplos alvos. Então, aqui estão selecionadas proteínas dessa interface parasitoso-fedeira, que foram caracterizadas por diferentes grupos de pesquisa no mundo, usando proteômica, imunistoquímica, hibridização em cito, então, não vou entrar em detalhe disso, mas a gente tem um painel, digamos assim, que a gente ranqueou de alvos de 55 proteínas que estariam expostas em laranja no tegumento, representado aqui em laranja no tegumento, com os alvos aqui nessa caixa, nas glândulas esofágicas anteriores e posteriores, que eu mostrei naquele vídeo, do verme adulto, macho, se alimentando, e na gastroderme, que está representada aqui em verde, um trato alimentar, digamos assim, a porção posterior da gut, do trato digestivo desses eumitos, certo? Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante, múltiplos alvos e na interface parasita hospedeiro. E uma outra limitação que eu apontei para vocês aqui é que, tudo bem, se é difícil estabelecer um paradigma em humanos, como que a gente poderia, teria modelos que a gente poderia se basear para poder desenvolver uma vacina para X-Stone? E aí aqui eu estou mostrando três modelos diferentes, a vacina de cercar é atenuada no modelo murino de C57B6, que é o que eu vou contar hoje para vocês em mais detalhe, vou mostrar os resultados que a gente obteve, um modelo de autocura de macaco resus, que eu não vou mostrar hoje por falta de tempo, também a gente ainda está processando esses dados, mas é um processo onde o macaco é capaz de eliminar o parasita após uma infecção e essa eliminação é mediada por um aumento da produção de anticorpos e a gente acredita que esses anticorpos estejam atacando proteínas do trato alimentar, principalmente da glândula esofágica desses velhos. E humanos, eu vou falar alguma coisa mais para o final, se a gente poderia usar mecanismos humanos que apresentam resistência induzida pela idade, à medida que eles vão envelhecendo e passam por esses ciclos de infecção e reinfecção e eles adquirem resistência, ou mesmo uma resistência induzida após o tratamento com o praziquantel, após a terapia medicamentosa. Então, falando especificamente do modelo da secaria atenuada em camundongo, eu vou explicar rapidamente como ele funciona. Então, a gente tem aqui animais, digamos, um esquema de vacinação, os animais recebem uma ou três doses desses parasitas atenuados, aí depois eles são desafiados e depois a gente avalia a carga parasitária, perfundindo esses animais, para observar a proteção, redução da carga parasitária. Então, basicamente, numa infecção normal, a gente tem as cercárias penetrando, os parasitas migram para o pulmão e depois se estabelecem como velhos adultos. Quando a gente imuniza esses animais com as cercárias atenuadas, esses parasitas, eles têm um pradão de migração mais truncado, mais lento, então ele não migra da mesma maneira e na mesma velocidade que o parasita normal, isso é capaz de primar o sistema imune, montar uma resposta que arma o sistema imune para responder, e esses parasitas não progridem além dos pulmões, eles param nos pulmões, depois eles morrem, são absorvidos, são degradados nos pulmões. Quando você desafia esses animais com parasitas normais, esses parasitas migram até os pulmões e eles são bloqueados, presos, o sítio efetor da resposta para bloquear a migração desses parasitas do desafio são os pulmões, certo? E você, depois, você acaba obtendo uma redução da carga parasitária. Uma parte passa, mas uma boa parte, dependendo do esquema de imunização, ele fica retido e eliminado nos pulmões. Então, a gente tem aqui uma representação do dado de proteção de um experimento desse com uma e três doses, então a gente tem aqui a carga parasitária no animal só desafiado e com uma ou três doses a gente observa 71% de redução da carga parasitária. Bom, dito isto, o que a gente foi explorar nesse trabalho? A gente quis também observar como que animais infectados com uma carga equivalente dos parasitas atenuados, então esses animais aqui receberam três doses de 500 cercárias atenuadas, a gente também quis olhar como esses animais, como seria o perfil de anticorpos de animais infectados com 500 cercárias normais, então a gente, que origina uma infecção alta aqui, né, cerca de 160 vermes comparado aqui com uma carga parasitária bem menor. então a gente coletou o soro desses animais antes do desafio, então todos os dados que eu vou mostrar aqui para vocês são avaliação desse soro antes do desafio e aqui um único ponto que eu tenho que chamar atenção é que aqui esses parasitas eles progrediam até 28 dias, né, então são vermes jovens de 28 dias, adultos que vão maturar em 28 dias e aqui na verdade esses animais eles foram expostos a três doses de 500 cercárias atenuadas, então existe uma diferença na quantidade de antígenos que esses esses animais foram expostos e liberados por vermes adultos de 28 dias versus esses daqui esses animais que foram apenas os esquistossombros não progrediram além de sete dias, certo? Então isso é algo que a gente lembrar, levar em consideração. Então basicamente a tarefa seria descobrir os mecanismos de prime e proteção que estão envolvidos aqui, a literatura já tem muita informação sobre isso, identificar os antígenos que mediam essa proteção que é o que eu quero mostrar hoje pra vocês, são os resultados principais e depois montar essa resposta na forma de uma vacina recombinante, se a gente tivesse que ter uma receita do que a gente tem que fazer pra explorar esse modelo. A gente também quis fazer uma análise um pouco mais sofisticada e a gente usou nesse mesmo modelo de parasitas atenuados que a gente tem um novo nocaute pro receptor do interferon gama, então esses animais eles têm um braço de resposta celular mais comprometido, menos fortalecido porque eles são nocautes pro receptor do interferon gama e eles acabam tendo uma produção de anticorpos, uma resposta moral um pouco mais intensificada, certo? Então basicamente a gente também avaliou uma, duas e três doses de parasitas em animais nocautes pra interferon gama com parasitas atenuados, aqui a gente observa que os animais selvagens eles apresentam a proteção de 74%, 73% já após a segunda dose e os nocautes eles apresentam um aumento contínuo dessa proteção que não aumenta com a quarta ou a quinta dose, parece que tem um limite aqui, mas que parece ter um aumento mais linear que é correlacionado com o aumento de anticorpos específicos para alvos de esquistossoma. Então a gente também observa aqui um aumento linear, os títulos são muito mais altos nos animais gama nocaute, ou seja, o título de anticorpo é muito mais alto do que nos animais cerca de duas vezes e meia maior do que nos animais selvagens, certo? Então, protege menos se você comparar esse dado, 57% de proteção, mas com uma quantidade muito maior de anticorpos. Então a gente foi avaliar se esses anticorpos eles podiam fornecer uma transferência, proteção passiva depois de uma transferência passiva do soro. Então o que a gente fez nesse experimento foi pegar um novo lote de animais, imunizar ele, vacinar com três doses da vacina atenuada e depois com um número grande de animais, cerca de 20 animais, a gente fez uma sangria terminal nesses animais após 28 dias da terceira dose e aí a gente fez um outro experimento para ver se esse soro ele era protetor, se ele era capaz de bloquear, proteger os animais. Então a gente pegou novos animais, infectou esses animais com cercárias normais, selvagens agora, e aí a gente transferiu esse soro nos dias 0 e 3, contados a partir do dia da infecção, nos dias 3 e 6 ou nos dias 6 e 9. E aí o que a gente observa, e aí depois esses animais foram seguidos até 49 dias depois, é feita a perfusão e avaliada a carga parasitária. E o que a gente observou é que quando a transferência ela é feita nos dias na janela de 0 a 3 até 6 dias, a gente obtém maiores níveis de proteção com esse soro, ou seja, esse soro é capaz de bloquear, de conferir proteção quando administrados nos dias 0 e 3 ou até 0 e 6. Então aqui a gente precisava 28% de proteção com o soro de um animal selvagem e aqui nos nocautes 59, 55, são experimentos independentes, 45 e 46 quando a gente administra em 3 e 6 dias e depois cai quando a gente administra em 6 e 9 dias. Então esses dados sugerem ou demonstram que esses anticorpos são capazes de fornecer proteção, a janela de proteção ela está mais efetiva entre 0 e 6 dias, sugerindo que esses anticorpos devem estar atuando contra alvos que são expressos nos parasitas de 0 até 6 dias, de 0, 3 até 6 dias, que são essa larva que está migrando, que migrou para o pulmão, certo? Então essa é uma informação importante para a gente levar em consideração. Bom, e daí? Então eu mostrei para vocês um modelo de vacina atenuada, falei de alvos, defini alvos, né, dessas 55 proteínas expostas que a gente tem da interface parasita hospedeiro, mas tá bom, como é que a gente avalia o mapeia epítrico dos alvos nesse repertório com esse surro? Então, é isso daqui eu já disse para vocês e o que a gente fez foi utilizar uma metodologia desenvolvida por uma empresa na Alemanha, a Pepper Print, essa empresa, onde a gente usa lâminas de microscópio comuns e são sintetizados peptídeos nessas lâminas em alta densidade e essas lâminas, cada lâmina dessa acomoda 5.200, depende um pouco do desenho, 5.000 e poucos peptídeos com diferentes formatos, a gente pode ter lâminas que têm dois arranjos, pode ter quatro arranjos, até 16 arranjos, então, obviamente, se você tiver 16 arranjos, você consegue colocar menos peptídeos por arranjo. A gente usou o formato de lâminas com dois arranjos, então, a gente conseguiria hibridizar depois dois soros, dois grupos experimentais. E a vantagem dessa plataforma é que ela é altamente customizável, você pode sintetizar os peptídeos deslocando a janela em um aminoácido, então, você pode começar com a primeira, os primeiros 15 peptídeos, depois você anda um peptídeo, depois um outro peptídeo, um outro peptídeo, então, cada spot é um peptídeo desses, eles são impressos em duplicata, para a gente ter um controle de qualidade, e aí, depois, você pega essas lâminas e põe nessas bandejinhas, que são de hibridização, e, como se fosse um ELISA, bloqueia, põe um soro primário, põe um anticorpo de detecção, então, é um ELISA com 5 mil coaches diferentes, vamos dizer assim, de uma maneira simplista falando, e depois você usa um anticorpo que detecte o seu anticorpo de interesse, no caso de camundongo, a gente pode utilizar um anticorpo conjugado com floróforo, anti-GG de camundongo, e aí, você escaneia isso num scanner de alta resolução, aqui está um scanner da Agilent, mas tem outros scanner no mercado que são disponíveis. Bom, e aí, qual é a cara desse resultado? Então, aqui está uma foto num trecho desse array, onde eu estou mostrando peptídeos que foram identificados por um soro, aqui no caso, duas fosfolipases, que a gente estava investigando na época, e uma proteína, uma MEG12, que é uma proteína que tem microexons de chistosoma, e também tem controles, né, para você, da própria empresa, para você saber que seu array está bom, se não funcionar. Então, esse sinal, essa imagem que sai do scanner, ela é convertida por um software, por um sinal, por um valor digital, um número, então ela é digitalizada, então aqui a gente tem todos os peptídeos que estão nesse texto da lâmina estão aqui, e a gente pode observar que esses mais reativos da fosfolipase 1 e dessa segunda fosfolipase 2 apresentam esse sinal aqui de 45 mil, 50 mil unidades de fluorescência, é uma unidade arbitrária, e quanto que a MEG12, que ela está menos reativa, você vê que ela apresenta um sinal, acho que cerca de 25 mil unidades de fluorescência, digamos assim. Então com isso você consegue mapear a região específica da proteína que está sendo reconhecida pelo anticorpo e também tem uma ideia da intensidade, da quantidade de anticorpo que está ligando ali. Isso pode ser exportado na forma de um heatmap aqui embaixo que eu estou representando, que vai ser importante para a gente entender outras figuras que eu vou mostrar mais para frente. Então com uma intensidade também, isso daqui é o mais reativo é mais forte, esse é menos reativo é mais fraco, e esse daqui menos reativo ainda mais fraco. E a gente pode voltar para a sequência linear da proteína e ver quais são os epítopos que estão mapeados e mapear isso na sequência linear, certo? Voltar e mapear. Esse é o epítopo onde começa e onde termina o reconhecimento. Então a vantagem é como você está andando de aminoácido em aminoácido, você consegue ver onde se inicia o seu epítopo e onde termina esse epítopo. Aqui é uma outra forma de tratar o dado, só para vocês entenderem um pouco melhor. Eu estou mostrando aqui um outro epítopo mapeado por essa proteína MEG 13.1, 3.1, onde a gente tem então um peptídeo que não reagiu, zero, de score, digamos, de intensidade de sinal, depois um sinal muito baixo e depois 8.000, 8.000, 11.000, 8.000, 18.000, que é o pico, ou seja, provavelmente aqui é onde está ligando a maior quantidade de anticorpos, o centro do epítopo, depois 7.000 e depois ele desaparece novamente. Então a gente também pode somar esses scores e ter um score agregado. para esse epítopo mapeado. Então a gente poderia dizer que esse epítopo, somando todos os peptídeos que foram identificados, apresenta um score de 62.000. Então tem diferentes maneiras de tratar os dados, só para vocês terem uma ideia de como a gente pode utilizar essa ferramenta. E a gente fez isso, então, segregando os arrays, principalmente em alvos de trato alimentar e tegumento. E aí o principal resultado é uma figura um pouco congestionada, vocês não precisam ficar prestando atenção em grandes detalhes, a gente vai avançar nela, mas basicamente o que a gente observou, e aqui está a legenda dessa nomenclatura, então o V são animais vacinados com três doses, e aqui é uma média já de três pools que a gente avaliou, cada pool com três animais, aqui é uma média de dois pools dos animais gama vacinados, e aqui é uma média de três pools de animais infectados, e aqui uma média de sinal de todos esses epítetos reativos. Então, aqui eu estou representando as proteínas, que estão as saposinas, as mags, enfim, e cada barrinha dessa é derivada daquele heatmap, ou seja, é um epíteto que reagiu. Quanto mais vermelho, mais intenso o sinal. E aqui a gente segregou em alvos curtos do trato alimentar, alvos longos, isso é o tamanho da proteína, e depois alvos curtos e longos do tegumento. Essa é uma maneira que a gente classificou e ranqueou os nossos alvos. Então, o primeiro, o que chama atenção inicialmente é essa resposta maior, ou seja, mais intensa das proteínas dos alvos alimentares, né, elas são os epítetos mais, digamos, reconhecidos por todos esses soros. Esse sinal depois cai para alvos longos e para tegumento menor. A gente vê que tem SM25, que é uma proteína de tegumento, que é reativa, mas de um modo geral esse sinal vai diminuindo. E agora, essa figura é muito complicada, como assim, muito congestionada, muito bise, eu falei isso para vocês. Como é que a gente poderia reduzir um pouco para interpretar um pouco esses resultados? Então, o que a gente fez para reduzir a complexidade dessa figura é somar o sinal de todos os peptídeos por alvo. Então, a gente pegaria essa pozina, soma todos esses sinais e tem um score agregado aqui. Então, a gente tem um score agregado representando aqui as proteínas, estão aqui nesse eixo, aqui é o score agregado e aqui a legenda, as diferentes cores das barras são soro de animais infectados, vacinados gama, vacinados selvagens e aqui os controles, animais naíveis, totalmente naíveis, que não tiveram nenhuma manipulação. E aí o que a gente observa nessas proteínas do trato alimentar, os alvos curtos principalmente, a gente observa uma maior reatividade, uma maior reatividade dos animais gama vacinados. Então, a gente vê que tanto as saposinas como as mags aqui, elas apresentam um sinal maior ou a maioria delas apresentam um sinal maior nos animais gama vacinados, nesses nocautos vacinados. Já para os alvos longos, a gente não observa isso tão claramente, né, aqui nessa nessa lista de alvos longos, a gente tem principalmente proteases da gastroderme. Então, aqui são principalmente proteínas da glândula esofágica, que são aquelas duas estruturas que eu mostrei para vocês, mais anteriores do verme, e aqui estariam proteínas mais da gut mesmo, do trato alimentar mais posterior do verme. Então, aqui a gente não observa isso tão claramente, a gente observa um sinal mais homogêneo entre os diferentes soros. E para os alvos de tegumento, a gente observa um sinal bem mais discreto, digamos, não tão intenso, inclusive pela escala, né, que a gente está considerando aqui, a escala é maior do que aqui. Basicamente, a gente tem dos animais gama nocaute respondendo para uma DP ribosilciclase, SM25, SM200 e uma pirase. Ao passo que os animais infectados, eles chamam atenção à reatividade para essa anidrase carbônica e para uma calpaína, aquela proteína que eu mencionei para vocês, que é um antígeno vacinal que está sendo avaliado em saios pré-clínicos. Bom, mais uma crítica que poderia ser feita a essa forma de tratar os dados é que a gente tem proteínas maiores e proteínas menores e isso não está sendo levado em consideração, né, então uma proteína muito grande você tende, na verdade, a ter mais peptídeos reconhecidos e vai ter um score agregado maior. E é o que a gente fez para normalizar isso, foi dividir esse score agregado pelo tamanho dos alvos. E isso não mudou muito a cara, o jeito que a gente tem de reatividade desses alvos. Aqui, então, eu estou mostrando um score agregado já dividido pelo tamanho das proteínas e aqui estaria o tamanho de cada proteína, né, então cada círculo desse é um alvo. E aí, elas estão classificadas como, segregadas como proteínas da glândula, MEGS, da glândula esofágica, que apresentam maior reatividade, maior score agregado já normalizado, seguido por esses carreadores da GUT, que antes apareciam lá como saposina, caluminina, poferritina, depois viriam as enzimas da GUT, que está representado pelas catepsinas e etc, e depois os alvos de tegumento em azul, que são os mais, são os menos reativos. Então, mesmo normalizando, a gente observa o mesmo padrão, certo? Bom, então a gente tem essa, tá bom, a gente tem, fez esse estudo, viu que os alvos da glândula esofágica parecem ser os mais proeminentes, talvez os mais interessantes, mas como é que a gente pode avançar, a gente tem muitos epítopos aí sendo reconhecidos, como é que a gente pode criar um critério de priorizar quais alvos seriam os mais interessantes? Então, esses estudos foram feitos em colaboração com o grupo de biologia estrutural, o Laboratório de Biologia Estrutural da Universidade de York, o Stuart McNicolas e a Kate Wilson. Então, basicamente, o que a gente quis foi modelar, pegar essas proteínas que tinham modelos disponíveis no PDB, usar um software para modelar as proteínas que tinham homólogos ou mesmo tinham cristais resolvidos de gisto e priorizar, tentar identificar quais epítopos seriam mais acessíveis para a ação de anticorpos, que sugeriam, por exemplo, potencial neutralização da função, formação de complexos insolúveis e assim por diante. Então, a gente fez isso para 26 estruturas homólogas, 4 de gisto, as outras 22 foram proteínas homólogas identificadas. E aqui eu vou só mostrar um resultado que a gente obteve para a poferritina, no caso, então ela foi modelada com base nesse modelo estrutural com a poferritina de xisto e a gente também focou em identificar epítopos que fossem principalmente reconhecidos pelo soro dos animais vacinados ou gama vacinados. Então aqui estou mostrando seis epítopos representados com que mapeados como peptídeos, potenciais peptídeos identificados desses epítopos representados com P reconhecidos na poferritina, por exemplo, certo? Então a gente teria seis alvos mais intensos que estão representados aqui no HITMAP e eles mapeiam nessas regiões. E a ideia seria estudar mesmo proteína por proteína, ver, por exemplo, se ela tem um domínio de ferroxidase, se ela tem um sítio catalítico, se ela tem um looping que talvez seja exposto, se você pode ocluir o sítio ativo, enfim, isso foi feito proteína por proteína. Então aqui a gente ainda tem muitos alvos, então, por exemplo, no caso da apoferritina, a gente depois escolheu dois peptídeos para todas as proteínas que a gente queria, que a gente estava analisando. Então no caso da apoferritina a gente escolheu P4 e P15, o P4 está próximo desse sítio de ferroxidase, talvez interfira na função da proteína, e o P15 por ele estar num sítio de entrada do canal de ferro, certo? Então seriam dois peptídeos que a gente priorizaria como alvos potenciais. Isso foi feito para vários alvos, então a gente tem aqui sítio ativo, oclusão de looping, hinge, alfa-hélix, enfim, não vou entrar em detalhe porque são 26 modelos estruturais, não é objetivo aqui, é só mostrar a estratégia para vocês. E para os alvos que a gente não tinha modelo estrutural, a gente se baseou só nas regiões mais imunogênicas, então, por exemplo, caluminina, beta-stilosidase, que a gente não conseguiu modelar as proteínas de xisto, a gente escolheu regiões muito imunogênicas, SM13, SM25, representado aqui embaixo, SM200, assim por diante, e para as MEGs, que a gente não tem nenhum modelo estrutural para essa família de proteínas de microexons, que principalmente tem um hotspot na glândula esofágica, a gente também escolheu regiões muito imunogênicas e alinhou, como era uma família de proteínas, tem várias isoformas, a gente alinhou essas MEGs e escolheu as regiões conservadas entre essas MEGs, assumindo que essas regiões conservadas devem interagir com moléculas do hospedeiro, porque se elas são conservadas, elas não estão variando, elas devem ter uma função importante na proteína, é um critério que a gente escolheu para poder escolher epítopos ou peptídeos mais interessantes, não significa que esteja correto, mas a gente precisava de um racional. Isso foi publicado em março desse ano, esse conjunto de resultados, então não vou entrar em detalhe aqui. Eu gostaria de, já estou caminhando para o final da minha apresentação, então, esse conjunto de resultados foi publicado e a tarefa agora, na verdade, é emular um pouco essa resposta na forma de uma vacina recombinante, na forma de uma proteína recombinante, então tem uma aluna minha de doutorado que está com essa tarefa, né, Mariana Cury, e basicamente o que a gente está feito é selecionando alguns desses peptídeos, esses epítopos, e a gente vai fazer um gene sintético para expressar essa, uma proteína recombinante que tenha um colar de epítopos de interesse dos diferentes alvos, aqui é só uma representação esquemática, não significa que a gente está olhando essas proteínas, e depois a gente poderia avaliar isso através de ensaios de vacinação em animais, mas a gente está preferindo na verdade produzir anticorpos policlonais e avaliar esses anticorpos policlonais depois em ensaios funcionais, digamos, em vitro, pegar esquistossomos em cultura e fornecer sangue, eritrócitos para esses esquistossomos junto com esses anticorpos, com diferentes reportórios de anticorpos que a gente vai produzir, e ver se a gente consegue bloquear esse desenvolvimento desse esquistossomo durante 28 dias, essa transição para vermes de 28 dias, então esse é o projeto da Mari. Com relação aos outros modelos que eu, a gente não vou falar de resos para vocês, mas gostaria de trazer os dados de humanos, mas, enfim, a pandemia comprometeu um pouco essas análises, vou rapidamente, é sempre mais interessante mostrar dados não publicados, em seminários, mas, assim, eu vou mostrar só um pouco o desenho, porque a gente não tem ainda os peptídeos mapeados de humanos, a gente está fazendo isso agora, eu estou em São Paulo agora fazendo isso, mas, basicamente, qual que seria a ideia? A gente, em colaboração com um pesquisador da Fiocruz, que ele está na área endêmica já há muitos anos, o Ricardo Risse Oliveira, ele tem uma coorte grande de indivíduos que ele segue nessa região do Conde, que tem uma alta prevalência, para esquistossomose, e a ideia seria selecionar esses indivíduos com essa resistência induzida após a quimioterapia. Então, assim, aqui seria uma subcoorte da coorte dele, e, basicamente, a ideia seria a gente chegar na área endêmica, foram recrutados 340 indivíduos, desses 340, 187 eram positivos para a X, no 10, zero, todos foram tratados, porque a área apresenta uma prevalência alta, depois de 30 dias é acessada a cura desses indivíduos, para ver falha terapêutica, etc, através de catucates, e também foi feita uma sorologia, e a ideia depois desses indivíduos são seguidos durante 6, 12, 18 meses, com catucates e também sorologia, e ao final dos 18 meses, indivíduos que eram positivos e não se reinfectaram, eles são denominados de DIR, Drug Induced Resistance, e ao passo que a gente vai ter um outro grupo de conjunto de indivíduos que se reinfecta. O nível de exposição à água contaminada é o mesmo desses indivíduos, está normalizado isso, e aí a gente na verdade terminou com 22 e 14 indivíduos, depois de alguns critérios de estratificação, tem um pouco de perda de segmento, desses 22 a gente escolheu os indivíduos que apresentavam para o grupo DIR maior carga parasitária no dia 0 e para o grupo CI maior carga parasitária em 18 meses, para olhar mesmo os extremos desses dois grupos que a gente está classificando. depois disso a gente fez ELISAs utilizando membranas de tegumento e para selecionar seis indivíduos para rodar nos arrays de peptides. Então, não tenho os dados de arrays, vou só mostrar a estratificação dos ELISAs que eu acho interessante, mostrou um dado até curioso, a gente então extraiu o tegumento desses vermes pelo método de congelamento e descongelamento e useu esse tegumento como coaching para fazer esses ELISAs e aí basicamente o que a gente tem de resposta. Aqui são os indivíduos DIR e GG ao longo dos diferentes pontos experimentais, 30, 180 até 540 e aqui estão os indivíduos que se reinfectaram. E o que a gente observa quando a gente olha a área sobre a curva desses níveis de anticorpos desse grupo, a gente observa que os indivíduos que apresentam essa resistência induzida após a quimioterapia, eles apresentam níveis maiores de anticorpos, já que analisando a área sobre a curva desse gráfico, do que os indivíduos que se reinfectam. Então, basicamente o que a gente selecionou foram os indivíduos que apresentavam o maior sinal no dia 540 com 18 meses e seis indivíduos aqui que apresentavam o maior sinal nesse outro grupo que se reinfectou e a gente está analisando isso no momento. Então, as principais mensagens, né, da minha fala hoje para vocês aqui seria principalmente com relação ao modelo murino que eu apresentei, a gente vê que os animais vacinados e infectados eles compartilham epítopos, mas aparece, mas parece ter epítopos que são específicos em cada grupo, então é uma tarefa árdua de você realmente dissecar isso e principalmente os animais gama vacinados, né, eles, que o soro é capaz de conferir essa proteção passiva, eles são os mais reativos, principalmente contra alvos da glândula esofágica, né, pelo que eu mostrei para vocês hoje e, então, eles apresentam maior quantidade de alvos e maior intensidade e os alvos parecem estar localizados, né, ou serem expressos de 0 a 6 dias, talvez, principalmente de 0 a 3 dias. Uma limitação desse estudo aqui é que a gente só olhou epítopos lineares, depois vocês podem, a gente pode conversar sobre isso, mas é uma limitação, não daria para fazer isso em live-scala olhando epítopos conformacionais, e também eu sei que tem diferenças dentre esses modelos, né, resos, camundongo e humanos, a gente vai ter enormes diferenças de NHC, HLA, etc, mas o que a gente espera, um pouco a sensação que a gente tem é que, apesar dos epítopos, talvez eles variarem um pouco de região, o epítopo específico reconhecido nos diferentes modelos, a região da proteína que está exposta nos diferentes modelos, principalmente camundongo e resos, nos modelos que a gente está avaliando, a gente espera que a região da proteína que é identificada seja a mesma, humanos a gente não sabe, enfim, talvez os mecanismos de proteção não serem tão claros, mas a gente espera que as regiões sejam um pouco compartilhadas, e o título, eu acho, de anticorpos parece ser tão importante quanto a natureza da proteína, a gente precisa de títulos muito altos, por isso que a gente optou também para ir para esse modelo in vitro de avaliação do bloqueio do crescimento dos parasitas, em vitro. Aqui só um último slide, uma última figura, mostrando que um pouco essa, talvez a gente aprenda alguma coisa, possa depois futuramente se valer um pouco de algo que foi desenvolvido na pandemia ou foi intensificado na pandemia, então aqui é um review, na verdade, desse salto quântico de anticorpos monoclonais na era da COVID, então a gente sabe que os anticorpos neutralizantes são efetivos contra o vírus e etc, 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 à medida que a gente vai aumentando a complexidade do patógeno, passa para a bactéria, depois para parasitas, protosórios, depois emumintos enormes, realmente talvez a gente precise de múltiplos alvos e não só um ou dois anticorpos neutralizantes, então um pouco, eu acho que isso é um pouco, quanto mais complexo, mais alvos talvez a gente precise para bloquear esse parasita. E aqui só uma, um pouco de propaganda, um pouco, talvez uma mensagem, no último ano foi muito difícil, acho que para todo mundo, a gente, a minha linha de pesquisa com Xisto diminuiu muito, desacelerou muito, e no último ano, basicamente, eu me dediquei a montar uma plataforma de diagnóstico, junto com vários servidores da Fiocruz Bahia, a gente focou inicialmente em testar principalmente populações vulneráveis, indígenas, amostras vindas de polos indígenas, também quilombolas, testamos também o próprio instituto, que estava funcionando parcialmente, com atividades de COVID, também em Salvador, algumas cidades do interior, a gente está por volta de 25 mil testes, é pouco, eu sei que é pouco, mas é a nossa gota de contribuição para essa pandemia, e ao longo desse ano a gente conseguiu captar recurso, e conseguiu estabelecer esse laboratório, então a gente conseguiu duas extratoras da Kingfisher, que são, chamam Abará e Acarajé, carinhosamente, por a gente estar em Salvador, então elas receberam esses apelidos, uma Biomec A7, que é um robô de pipetagem que se chama Guaraná, e recentemente a gente conseguiu um sequenciador NGS de médio porte, uma ISEC, que está sendo importante para a gente poder contribuir com essa rede genômica da Fiocruz, para a detecção de Vox, e etc., variantes de preocupação, etc., aí aqui estão listadas a minha vice-diretora de pesquisa, Camila Indiane, Oliveira, o Ricardo Cury, que é o coordenador da plataforma, e o Bruno Bezerril, que é o vice-coordenador da plataforma. E aí, finalmente, os agradecimentos para esse trabalho de Xisto, que eu apresentei, o Alan Wilson, que é professor emérito da Universidade de York, que colabora com a gente há muito tempo, então, é um grande prazer, na verdade, trabalhar com ele, boa parte desses resultados foram gerados no laboratório dele em colaboração com a gente, a Luciana Leite, do Instituto Putantan, também, que foi minha orientadora de doutorado e eu continuo colaborando com ela, a parte dos soros, a produção dos soros, nocautes e dos selvagens foram feitos, basicamente, pela Gillian Vance e para a Juliana Vitoriano Souza, que era postdoc na época do laboratório, as análises estruturais pelo Stuart McNicolas e a Kate Wilson da Universidade de York e esse braço novo de humanos que eu gostaria de ter mostrado mais para você, mas não avançou muito, em colaboração com o Ricardo Rício Oliveira, a parte dos humanos da área endêmica, a minha aluna de mestrado que está à frente desse projeto, a Fernanda Lessa, uma aluna de iniciação ao Miro PIS, o Ronald trabalhou muito para a seleção desses indivíduos da área endêmica, é aluna do Ricard, e a Mariana Acuri, agora com a parte desses policlonais monoclonais, e aqui é os projetos financiadores mouse, basicamente projetos da FAPESP, e agora essa parte dos humanos é um universal do CNPq, e um projeto de geração de conhecimentos da Fiocruz, e a parte dos policlonais é um projeto pro-EP da Fiocruz. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que tenha me mantido dentro do tempo. Obrigada, Leonardo, sem dúvida, muito interessante. A Fernanda Cabral mandou um bom dia para você. Ah, que bom, obrigado. Ela está nos assistindo, e tem algumas perguntas aqui sobre o trabalho, né, de alunos aqui. Então, vou ler para você. A Maria Luísa Andreani, ela pergunta se existe risco de algum peptídeo desses, né, causar problemas por ser semelhante a algum peptídeo de humanos. Ela está pensando no que acontece com a doença de Chagas. Tá. Na realidade, essas proteínas, elas, essas proteínas que a gente selecionou, primeiro, obrigado pela pergunta, acho que se for muito similar, sim, ou pode ser tolerizado, né, talvez a gente não tenha nenhuma resposta. Mas esses alvos que a gente tem olhado, essas proteínas, a gente não tem muita similaridade com proteínas humanas. eu sei que tem anexinas lá, eu sei que tem, por exemplo, a pirase, eu sei que tem alguns alvos de tegumento, principalmente essas enzimas, elas têm alguma similaridade, alineada, sequência, com alvos humanos, mas não são extremamente conservadas. Assim, eu acho que, eu diria que é difícil de achar proteínas dessas que eram extremamente conservadas, né, as MEGs, elas não têm, são proteínas aparentemente únicas de citosoma, essa família de microaxon gene family, essas MEGs, então, assim, sim, mas não é o que a gente tem observado em termos de, de identidade e similaridade de sequência, mas é uma boa pergunta. Acho que você está sem áudio, Silmara. Desculpa. Outra questão, Ariane Ferreira, pergunta se esses epítocos mapeados em proteínas expressas são conservados entre as diferentes espécies de citosoma. Ah, uma excelente pergunta, obrigado pela pergunta. A gente não olhou isso com detalhe, tipo, na verdade, tem um trabalho anterior com o japônico, mas a gente não comparou ainda os epítocos mapeados, porque os dados de japônico, basicamente, eles são no modelo de macaco resus. É um trabalho que já está publicado, que eu não sou colaborador, a gente está fazendo macaco resus para Mansoni. A gente ainda não olhou isso, é uma excelente pergunta. Eu acho que, em parte, eles vão ser conservados, dependendo da similaridade das proteínas. Acho que sim, eu acho que boa parte deles vão apresentar uma conservação. Seria interessante, principalmente, pensando em hematóbio e etc. Acho que boa parte, sim, seriam conservados. Tem que ver o grau de conservação, mas depende de alvo para alvo, mas é uma boa pergunta. Tem uma, a Isabela Beguinani, Beguinani, ela gostaria de saber se o fato da esquistossomose ser uma doença negligenciada tem dificultado nos estudos para vacinas. Eu acho que sim, eu acho que sim, isso para todas as doenças negligenciadas, a gente está vendo esse esforço enorme que ocorreu no último ano para o SARS-CoV-2, então, assim, isso mostra um pouco o poder, digamos, das farmacêuticas, das universidades, dos institutos de pesquisa, tem uma força muito grande, só que isso acaba sendo um pouco diluído, digamos, para doenças que talvez tenham mais relevância, entre aspas, ou não teriam tanto interesse como as doenças de países pobres ou doenças negligenciadas, então, eu acho que isso dificulta, assim, isso é uma realidade para quem trabalha com, talvez, malária tenha um pouco mais de recurso, mas assim, sim, mas eu acho que isso talvez mude, né, eu acho que eu acho que isso vai, acho que a gente vai passar, a gente ainda está, assim, na pandemia, mas eu acho que a gente vai ter uma transformação muito grande da forma como a sociedade civil, de um modo geral, vê a comunidade científica e vê as vacinas, eu acho, eu acho isso, eu acredito mesmo nisso, eu acho que vai ser um legado muito importante, porque a gente perdeu uma vacina, não dá para imaginar um mundo sem vacinas, sem vacina para sarampo, para coqueluche, tétano, difeteria, imagina um mundo sem vacinas, como ele seria, sem nenhuma vacina, que loucura que não seria esse mundo, a gente perdeu uma vacina e olha o impacto que isso causou para todos nós, então eu acho que isso vai mudar um pouco a percepção que os governos, que a sociedade, de um modo geral, tem sobre a importância do desenvolvimento de vacinas, né, é óbvio que é um parasita super complexo, mas eu acho que não é impossível desenvolver uma vacina para X, é questão de tempo, de ter as ferramentas certas, a gente também às vezes, a gente depende de ter a tecnologia disponível para fazer algum tipo de pergunta, então a gente viu isso, por exemplo, para as vacinas conjugadas, para pneumococo, por exemplo, que a gente tinha as vacinas que eram baseadas em polissacarídeos, que elas não eram efetivas para crianças menores de quatro anos, porque elas têm uma, depende de uma resposta até dependente, e aí, quando você teve a tecnologia disponível para conjugar uma proteína no polissacarídeo, e isso daí muda a resposta que a vacina dá para essas crianças, é um sucesso tremendo, o impacto que as vacinas conjugadas, por exemplo, proteína polissacarídeo tiveram para, globalmente, para a saúde pública é enorme, então eu acho que isso, isso demorou um tempo para ser desenvolvido, na verdade, teve um trabalho inicial que foi publicado e somente 30 anos depois os pesquisadores do NIH viram, ah, se a gente conjugar isso daqui, talvez a gente consiga desenvolver essa resposta contra essa vacina de polissacarídeos, é um exemplo clássico de que a tecnologia ela vai avançando e a gente precisa saber utilizá-la da melhor maneira possível para tentar responder questões de saúde pública, gerar conhecimento de qualidade e com isso, talvez, resolver questões de saúde pública como vacina pré-eumintos, não só xistro, outros eumintos, talvez, então eu acho que eu acho que a gente eu sou otimista, na verdade, falei demais já, mas obrigado pela pergunta. É, tem que ser otimista, a gente tem batalhado muito para vacinas, melhores tratamentos para a eumintos, tem mais perguntas, a Jennifer Siqueira, ela fala bom dia, como corrigir esse gap dos epítopos se humanos não compartilharem das regiões dos outros animais? Isso atrasaria o estudo e exigiria uma nova abordagem? Excelente pergunta, vocês viram que até nas conclusões eu coloquei essa questão de que... Ela continua, deixa eu só concluir, se sim, como vocês aproveitariam os já obtidos em camundongos e em rezos que parecem compartilhar a mesma região? Ah, é uma excelente pergunta, na realidade, né, a gente sempre tem esse, assim, é um projeto de inicialmente a gente escolheu um modelo mesmo para gerar conhecimentos, né, então como eu mencionei na minha conclusão nas take home messages lá, eu acho que, assim, os epítopos talvez sejam diferentes, mas a região da proteína que está exposta ela vai ser a mesma, então talvez o epítopo ele esteja deslocado porque os MHCs, os HLA's, os genes que codificam os receptores para identificar e clivar esses peptídeos e serem identificados e apresentados para a célula B e para a célula... Enfim, são diferentes, isso a gente sabe que eles vão ser diferentes, mas talvez as regiões das proteínas elas sejam as mesmas, então, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, talvez a gente agora nesse projeto de produção dos policlonais, idealmente a gente gostaria de ir até monoclonais, mas acho que a gente não vai ter perna para chegar nos monoclonais, é muita coisa, eu acho que a gente vai ficar nos policlonais, mas a ideia é a gente ver se a gente consegue montar isso com anticorpos para camundongos, então seria uma vacina para camundongos, não seria uma vacina para humanos, e resos, a expectativa é que eles compartilhem talvez epítopos ou regiões, e humanos a gente é uma grande incógnita na verdade, dos dados de humanos, a gente está muito curioso para ver o que vai sair, e talvez a gente precise mapear a proteína, induzir uma resposta que em humanos não é montada normalmente, mas que em resos, por exemplo, que são mais próximos evolutivamente, é montada de maneira efetiva, então tem um caminho muito longo pela frente, tem um caminho muito longo pela frente, eu não consigo te responder isso, mas são preocupações pertinentes, o que a gente acha é que as regiões, as regiões das proteínas, não necessariamente o epítopo em si, mas as regiões que são identificadas seriam compartilhadas. Bom, então agradecendo as respostas, e tem outras perguntas, existe a, Júlia Forato, existe a possibilidade da realização de sorotransferência como uma forma de tratamento dos pacientes? Então, é uma excelente pergunta, Júlia, na realidade, assim, o preço, o custo proibiria, assim, seria proibitivo, na verdade, a gente tem esses anticorpos monoclonais agora, na verdade, a maior, a classe de medicamentos que mais se expandiu nos últimos, talvez, 10 anos, 8 anos, foram os anticorpos monoclonais, eles viraram uma coqueluche, a quantidade de ensaios clínicos que são feitos com anticorpos monoclonais, não só pra COVID, mas pra N doenças, eles viraram um grande medicamento, a grande classe de medicamentos, assim, com potencial, digamos, termos na indústria farmacêutica, né, então, assim, teoricamente, poderia ter um monoclonal e eventualmente tratar pessoas que, vamos supor que fossem refratárias ao tratamento, ao prazer quanto é, ou, por exemplo, à quimioterapia, e aí tem vermes resistentes, como é que você elimina esses vermes, entendeu? Poderia, efetivamente, você ter uma classe de monoclonais, o custo proibiria, porque é altíssimo o custo de produção desses monoclonais, já barateou um pouco, mas ainda é muito alto, então, assim, do ponto de vista da prova de princípio, sim, mas eu acho que, em termos práticos, a gente ainda teria que pensar mais em uma vacina de uma maneira profilática, né, seria, seria uma, o tratamento seria algo terapêutico, seria um tratamento, já tem até vacinas terapêuticas, né, sendo pesquisadas, então, eu acho que o custo proibiria, mas a gente tem vários casos de sucesso de anticorpos monoclonais, até para, até mesmo para a COVID, né, então, isso, eu acho que a gente está avançando muito em biologia estrutural, né, acho que, assim, esses sistemas com CRIO-EM, CRIO-eletromicroscopia eletrônica, esse mapeamento de complexos, então, acho que a gente precisa avançar nessa parte da biologia estrutural, das proteínas de gistosoma, para poder, acho que é isso que está faltando, na verdade, a gente conseguir, a gente tentou avançar nesse trabalho, fazendo essas modelagens, mas a gente sabe que a gente ainda está longe, a gente só tem cristal mesmo, proteínas definidas para quatro alvos, a gente precisaria ter mais estruturas resolvidas para os alvos de X, tonel. Tem outras perguntas, né, a Gisela Maimoni, já existe algum estudo para avaliar a possibilidade de uso de novas vacinas vacinas de mRNA, também parece que estossomose? Eu não tenho conhecimento, obrigado pela pergunta, é uma excelente pergunta, eu acho que vai explodir isso em vários modelos agora, depois desse sucesso da, da Moderna e da Pfizer, né, então acho que essas vacinas de RNA realmente vão aparecer, mas eu não tenho conhecimento, mas seria uma, a gente até chegou a pensar em montar os peptídeos sintéticos, a vacina sintética, nosso gene sintético, talvez expressar em mRNA, a gente até avaliou um pouco isso para a produção dos anticorpos, mas acho que não vale a pena no nosso modelo, mas certamente, acho que vai aparecer cada vez mais e mais, eu acho, acho que é a grande revolução, talvez é o grande salto de revolução, da mesma maneira que eu falei das vacinas conjugadas, né, proteína, carboidrato, depois a gente tem agora esse salto das vacinas de RNA. Teve outro salto, foi a vacina recombinante da hepatite B, ou seja, uma vacina produzida em levedura, então foi um salto tecnológico, e eu acho que agora a gente vai ter um salto de uma plataforma tecnológica que vai abrir possibilidades para desenvolver novas vacinas, eu concordo. A Isabela Beignani, ela pergunta se o teste molecular é o mais adequado para a doença, existem testes mais acessíveis, como por exemplo, os imunocromatográficos? Então, esse problema do diagnóstico, assim, é algo que, para a esquistossomose, ele está sendo agora, nos últimos cinco anos, seis anos, ele tem sido investigado de uma maneira mais intensa, na realidade, que foi feito um ensaio grande, mundial, para validar um teste imunocromatográfico, um cassete, um fluxo lateral, e tem resultados um pouco divergentes, dependendo do lote, isso está sendo otimizado, na verdade, utilizaria urina ou sangue, para fazer esse diagnóstico, mas isso ainda está sendo pesquisado, tipo, o catucats, ainda, no Brasil, o exame parasitológico de fezes, o catucats, ele ainda é considerado, ainda é escolha do ministério, para você fazer o diagnóstico, e tem muita pesquisa, e muitos trabalhos, tentando estabelecer testes rápidos, de fluxo lateral, com urina ou com sangue, porque realmente, é uma dificuldade, você ter acesso às fezes, as pessoas têm resistência, a, enfim, a você coletar as fezes, para poder fazer o exame, logisticamente, ele é de baixo custo, mas ele tem um, tem uma resistência de aceitação da população, então, óbvio que a gente teria benefícios, mas o problema é a sensibilidade desses testes, né, então, a gente ainda tem, ainda uma briga aí, entre esses testes de fluxo lateral, e mesmo o catucats, para aumentar a sensibilidade, porque o que a gente observa na área endêmica, é que a gente tem as pessoas, pessoas infectadas com baixa carga parasitária, então, é difícil você encontrar pessoas com alta carga, ou esqueciose descompensada mesmo, forma hepatoisplênica grave, é bem mais difícil de você achar, mas as pessoas estão ali, constantemente sendo infectadas e reinfectadas com baixa carga, então, isso é um problema que, a gente precisa encarar isso, não dá para postergar isso, isso precisa ser resolvido, porque essas pessoas têm consequências da patologia, enfim, então, acho que é, acho que é esse o cenário. Bom, tem mais algumas perguntas, Damaris, eu acho que ele já respondeu sobre a vacina com RNA, então, agora é a Fernanda Cabral, e ela está parabenizando pela pesquisa, pela palestra, e ela tem três perguntas, vamos lá, como estão as expressões dessas MEGs, principalmente a 3.1, em esquistossômicos, essa é a primeira, a segunda, essas proteínas são secretadas pela glândula isofágica? Segunda. E a terceira, esses novos candidatos podem representar novos candidatos para o futuro? Se quiser, eu repito depois. Não, acho que eu peguei, qualquer coisa, você me ajuda aí. Não, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite também, para falar para vocês. Então, com relação às MEGs, principalmente a 3.1, eu não mostrei esses dados, mas sim, ela é expressa, 3.1 ela é expressa, no estádio de Langstage, na verdade, quando a gente estava fazendo esse trabalho, saiu um paper, onde eles avaliaram, fizeram um transcriptoma, RNA-seq, coletando parasitas em diferentes momentos da infecção, então, eles analisaram três dias, seis dias, 14 dias, 28 dias, e eles fizeram RNA-seq ex vivo, então, eles pegaram e removeram esses parasitas, não é cultura, é modelo de murino, então, eles removeram os parasitas de seis dias, por exemplo, que é o mais interessante, e fizeram RNA-seq desses vermes, e eles viram um aumento de expressão da MEG 3.1, então, sim, ela é expressa, tanto no ovo, que é uma exceção dessas MEGs, ela é expressa tanto no ovo, como no estágio de lung stage, de esquistossômulo de seis, sete dias, né, então, a gente acha que, talvez, falando um pouco da função dessa, dessa família específica, 3.1 de MEGs, 3.2, e 3.3, é que elas, talvez, elas tenham, tanto no pulmão, como no lúmen do intestino, ali, ela talvez tenha alguma função que seja compartilhada, que seja importante, que, que seja comum, para negociar, ou atravessar o, passar pelos alvéolos pulmonares, né, pelos capilares do pulmão, ou também sair pela luz do intestino e ser eliminado. Então, elas, com relação à secreção, elas são secretadas, a gente não escolheu proteínas que estão ancoradas na, na glândula esofágica, porque a gente tem algumas proteínas que elas estão, é, fixas, de penduradas na glândula esofágica, por uma, por um domínio transmembrana, então, a gente optou por pegar proteínas secretadas, então, elas são secretadas, e eu acho que tem novos alvos, sim, é, nesse repertório, a questão é selecionar os melhores epítopos, né, eu acho que, e montar uma resposta principalmente com títulos altos, a gente acha que a gente precisa de títulos de anticorpos muito altos, então, eu acho que não, o título do anticorpo é tão importante quanto a proteína em si, então, a ideia, na verdade, é conseguir títulos muito altos, né, então, acho que assim, só para finalizar um último comentário em relação a essa parte da glândula esofágica, que, digamos, ela, tem um trabalho muito interessante que saiu no PNAS, no ano passado, se eu não me engano, ano passado, onde eles desligaram a MEG 4.1 da glândula esofágica, e eles desligam, na verdade, um fator de transcrição, que coordena a expressão de vários genes da glândula esofágica, e, por consequência, desligando esse fator de transcrição, some a MEG 4.1, some algumas outras proteínas, mas principalmente a MEG 4.1. E daí, quando eles pegam esses vermes que foram, tiveram knockdown, tiveram expressão depletada na MEG 4.1, eles colocam esses vermes nos camundongos, os camundongos eliminam esses vermes, esses vermes, eles não sobrevivem. Então, é um paper bem interessante, eu acabei não incluindo na minha apresentação, mas, assim, é um paper bem interessante, que meio que conseguiu fechar várias, diferentes grupos de pesquisa no mundo, que vinham observando, mapeando essas MEGs na glândula esofágica, e eles meio que conseguiram fechar toda a história, mostrando que, se você desliga uma proteína muito importante da glândula esofágica, esses vermes, eles não conseguem sobreviver. Então, a pergunta é que eles desligaram isso fazendo um knockdown, com RNA de interferência. O grande desafio é, será que a gente consegue bloquear essas enzimas com anticorpos? Será que a gente consegue achar um site, um target, que a gente consiga bloquear e parar a alimentação sanguínea? Ou formar um plug, um imuno complexo, ou realmente fazer com que o velho pare de se alimentar? Então, esse é o desafio que a gente tem pela frente, né? Assim, é o que a gente está postando que seria, digamos, em termos efetivos para uma vacina, né? Bom, acho que está respondido. O Tiago Mendes está perguntando, na população humana, observaram alguma relação, por exemplo, com a idade, ou outra característica comum entre os indivíduos com níveis mais elevados de anticorpos? Silvana, você poderia repetir, por favor, que acho que cortou um pouquinho, eu não ouvi o começo. Bom, na população humana, observaram alguma relação, por exemplo, com idade, ou outra característica comum entre os indivíduos com níveis mais elevados de anticorpos? É uma excelente pergunta. Na verdade, isso é observado na área endêmica, né? Que você tem uma resistência induzida pela idade. À medida que as pessoas vão ficando mais velhas, elas aumentam o grau de resistência delas e mudam um pouco o perfil de classes de imunoglobulinas. Enfim, essas pessoas produzem mais IgE, menos IgG4, e tendem a ter uma resposta, digamos, protetora, mas talvez mediada por IgE. Nesse grupo, nesse grupo específico que a gente está olhando, a gente não está olhando resistência por idade, a gente está olhando essa janela temporal de 18 meses, e esses indivíduos, eles estão pareados por idade. Então, eles não têm nenhum viés de serem mais novos ou mais velhos. Esses que eu mostrei para vocês, e a exposição também é a mesma, água contaminada, então, não, a gente está dosando IgE também, está fazendo os arrays, esses arrays que a gente está rodando no momento, a gente está olhando IgG total e IgE, para ver se a gente também teria um critério de desseleção, de epítopos, porque a gente não quer uma vacina que seja dependente de IgE, baseada nessa, uma resposta para IgE. Então, a gente está usando como um critério de desseleção, o array, a vantagem dele é que você pode hibridizar com dois ou três anticorpos de detecção com floróforos diferentes, então, você escaneia com lasers diferentes, você pode usar a região do infrared, se seu scanner tiver, e você pode usar dois canais vermelho e verde e um no infrared, então, você consegue escrinar até três epítopos, três isótipos, ou até mesmo soro de indivíduos diferentes, na verdade, de hospedeiros diferentes, então, a gente está olhando IgE do mesmo indivíduo, então, a gente faz IgE, depois faz IgE, mas não tem nenhuma influência de idade no que a gente observou até agora, está pareado isso, está corrigido. O N é pequeno, porque o custo é alto, cada array desse, cada lâmina dessa custa 800 euros, e agora, no último ano, o euro e o dólar estão quebrando a gente de uma maneira difícil, a gente está tendo que se premer de todo lado para poder ter recurso para manter o desenho original. Não está nada fácil. Tem muita gente aqui parabenizando pela pesquisa, pela sua palestra, e eu vou fazer aqui, tem uma última pergunta da Gislaine Jacinto, se há possibilidade de produção de uma vacina bivalente que atue contra esquistossomose e alguma outra doença parasitária. Sim, essa é uma excelente pergunta, obrigado pela pergunta. Na realidade, tem um grupo do Sabin Institute, que é o coordenador principal, o Peter Roteis, tem a Maria Helena Botazzi, tem mais outros pesquisadores que eu não estou nomeando agora, mas estão lá também, eles têm uma proposta de, tem alguns trabalhos publicados, eu não sei como isso está em termos de escalonamento ou produção, de fato, mas a ideia era produzir uma vacina contra Rucorn e Xisto, combinando antígenos dos dois, dos dois humintos. Então, a ideia seria usar TSP2 para Xisto e usar uma asparticoprotease para Ancilóstomo ou Rucorn. Então, sim, tem essa, existe essa proposta de fazer uma vacina de especto mais amplo contra eumintos, né, a gente observa endêmica que tem tricures, tem ansilostomídeo, tem, assim, essa população que é afetada, normalmente ela não tem só Xisto, né, ela tem outros eumintos, né, então, é, sim, existe essa possibilidade. Bom, eu falei que era a última, mas tem uma pergunta aqui, né, do Rafael Cristó, Cristofaro, foi observado algum nível de flexibilidade das proteínas alvo como dinâmica molecular e qual é o potencial de uma, de um possível avanço nessa questão? Se foi observado um nível de? Algum nível de flexibilidade das proteínas alvo como dinâmica molecular e qual é o potencial de um possível avanço nessa questão? É, não sei se eu entendi exatamente o que o Rafael está perguntando, mas se foi observado uma flexibilização da dinâmica molecular? Proteína, flexibilidade das proteínas alvo. É, não sei se ele está falando de dobramento. A dinâmica molecular. Ah, tá. Não, a gente não investigou isso. Se a, se talvez elas sejam mais flexíveis ou não, passíveis ou não de, de serem sensíveis à ação dos anticortes. Na verdade, nas modelagens que a gente fez com o pessoal de York, basicamente a gente observou resposta para folhas betas, alfa-hélice, lupes, principalmente alfa-hélice, que são regiões que normalmente você tem mais expostas e que os anticorpos ligam, ou lupes externos, lupes externos das proteínas. Então, por exemplo, sítio ativo, eles não são tão, é difícil de você identificar epítopos que estão bloqueados, que sítio ativo, por exemplo, mapeados em sítio ativo, da enzima. A hipótese, assim, é uma boa pergunta, porque a hipótese geral é que, assim, esses alvos de tegumento e de, mesmo da glândula esofágica, do trato alimentar, eles tendem a ser silenciados evolutivamente. Se a gente imaginar que o verme está com hospedeiro há milhões de anos, assim, a ideia é que esses alvos, eles tendem a ser silenciados. E a principal resposta vem contra proteínas internas do verme que não tem nenhuma relevância. Então, você tem alvos muito imunogênicos de citoesqueleto, de músculo, mas, assim, eles não têm relevância, porque eles não são apresentados normalmente. Esses que estão na interface parasita, eles tendem a ser silenciados. Mas a hipótese que a gente tem é que, nesses modelos, o macaco resus que tem a autocura, que ele consegue eliminar os vermes, os vermes, eles morrem por starvation, por parada de alimentação. Ou esse modelo de parasitas atenuados, a gente consegue avançar um pouco nessa dinâmica e conseguir montar uma resposta protetora. A pergunta é se a gente consegue montar essa mesma resposta em humanos. Tipo, a ideia seria que a gente conseguisse fazer com que os humanos respondessem como um resus, entendeu? Ou que a gente conseguisse fazer com que ele produzisse uma resposta contra epítopos que, nesse modelo de parasitas atenuados, são apresentados, são efetivos e acabam por bloquear e matar a migração do parasita. Então, um pouco, a ideia é essa. O Rafael está agradecendo a sua resposta, os demais também. Eu agradeço muito, Leonardo, pela palestra aqui, obrigada por colaborar aqui com a gente e vou encerrar aqui o nosso semelhado. Eu que agradeço, Leonardo, foi um prazer, falar para vocês e vocês estão convidados depois da pandemia a visitar Fiocruz, eu ia colocar uma foto do IGM, de Salvador, da Bahia de Todos os Santos, então eu sou paulista, mas estou lá há seis anos e a casa está aberta para vocês, vocês querendo aparecer em Salvador, visitar o laboratório, colaborar, a gente está de portas abertas, são muito bem-vindos, e eu que agradeço o convite, foi ótimo. Com certeza iremos, muito obrigada, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.